Olá! Muitas pessoas não gostam dos proprietários de BMW nas estradas. Mas desmontar isso desse jeito é um pouco exagerado. Mano, por que a f*** vocês fazem essa f*** para mim? Mano, você não pode ter f*** com a f*** com a f*** com a f***. Eu sinto a Deus, você não pode ter f*** com a f*** com a f*** com a f***. Por que vocês fazem isso? Afaste sua cara metade da tela se estiver planejando ter um cachorro. Eu sou para o vômero. Vou chamar de novo. Eu sou para o vômero. E aí, não mudou de ideia? É tão bom quando seu animal de estimação te recebe ao chegar do trabalho. É um dia terrível para o dono do carro, mas para os caras da Mercedes é motivo de orgulho. Nenhum arranhão. Peraí, você realmente estava esperando outra coisa? Ele espera que o peixe o pegue e o traga de volta? Você definitivamente não pode aconselhá-lo a beber uma cerveja para esquecer os problemas no trabalho. Ela foi às compras mesmo assim. O estágio da negação é exatamente assim. Ai, não tem a menor chance de consertar isso. E o pobre coitado pelo visto. Pagou por essa ajuda. Esse é o preço que se paga por querer economizar na instalação dos armários de uma cozinha. E esse, pela preguiça. Agora esse carro tem dois ares condicionados. E esse, pela preguiça. E esse, pela preguiça. Quantos anos vocês acham que a pessoa que não prendeu bem essa peça ficou sem aumento? Veja só o dano que uma única árvore caída pode causar em uma casa. E esse, pela preguiça. E esse, pela preguiça. E esse, pela preguiça. Não parecerá tão ruim se você colocar alguns peixes aí. E esse, pela preguiça. 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 Tem dias, me parecem .... Isso é o que acontece quando você discute muito com alguém online. A boa notícia é que alguém ganhará uma casa nova. A má notícia é que vai demorar bastante. Todos os que vieram a este festival claramente se arrependeram de não ter passado o fim de semana em casa. O que é que é que é? Eu não sei! Alguém sabe quantas toneladas de farinha esse tanque comporta? Agora só falta um vidro. Finalmente colocaram uma cancela nessa rua, mas a que custo? Sim, isso é um prazer. A CIDADE NOIS A CIDADE NOIS A CIDADE NOIS A CIDADE NOIS A força da natureza proporcionou uma série de dias ruins para os moradores dessa casa. A força da natureza. Agora não resta mais nada a não ser pintar toda a escada com essa cor horrível. Durante o enchente, a água invadiu o prédio e vazou pela varanda de alguém. Estacionar um carro debaixo do sol com uma lata de espuma expansiva em seu interior, o que poderia dar errado? Deixe um like se isso não faria você pular o jantar. Se inscreva no canal.